Durante a reunião do Comitê de Gestão do Enfrentamento da Pandemia no Largo da Liberdade, em Pato Branco, o prefeito Augustinho Zucchi fez alguns comunicados importantes, aspectos positivos e outros nem tanto. Entre os positivos, o de que Pato Branco continua com a flexibilização do isolamento social que permite ao comércio funcionar mesmo que de forma limitada. Entre os negativos, o cancelamento da Espopato deste ano. A decisão foi tomada em conjunto com as entidades parceiras que promovem a feira. Não tem como nós planejarmos, não tem nem como saber se uma empresa que hoje poderia fazer parte da Espopato se fará lá na frente. Não tem como planejar a venda de espaços, não tem como fazer grade de shows, no caso dos shows artísticos, não tem como encaminhar essa questão. Não sabemos até quando que isso vai durar essa questão da pandemia, então nós resolvemos fazer o cancelamento da Espopato durante este ano de 2020. Os empresários consideraram a medida mais acertada para o momento. A organização da Espopato já deveria estar em estágio bem avançado, mas a crise provocada pela pandemia não permitiu o início dos trabalhos da comissão organizadora da feira. Não tem nem como a gente se reunir, a gente começa a Espopato sempre em fevereiro. Foi uma decisão bem complicada, porque a gente sabe que gira muito o comércio de Pato Branco. Muitas empresas, às vezes, tiram aquele lucrinho no final do ano lá na Espopato. Uma perda a nível de comércio, mas nós sabemos que a vida é mais importante do que qualquer negócio. Não é uma época de pensar em festa. E outra coisa, nós já estamos desenvolvendo junto com a Associação Comercial, talvez nós façamos uma feira de liquidação, para que eles tenham pelo menos o menor prejuízo do ano. Nós do agronegócio já iniciamos os leilões virtual, sem a presença de público. Acredito que a gente vá, como é uma data que a gente já tem no nosso calendário, no mês de novembro, um grande evento, principalmente na comercialização de animais, a gente vai trabalhar nesse sentido da comercialização de animais virtual. A gente vai trabalhar nesse sentido da comercialização de animais virtual. A gente vai trabalhar nesse sentido da comercialização de animais virtual. A gente vai trabalhar nesse sentido da comercialização de animais virtual. Obrigado.